ó no brasil eles fazem montanhas assim mas é de areia ver uma olhada ali ó e olha o sal quanto sal meu pai do céu e aí é tudo sal ó sal para tudo que é sal olha as máquinas arrancando o sal e lugar de salinas grande tem até um campo de futebol que eles gostam de jogar futebol no sal ali ó deve ser os trabalhadores olha o lugar então fazendo todas as coisas ó olha olha só foi até um cabeçudo lá e foi lamber o sol para ver se é sal mesmo cabelo agora é o salão